O tema de Natal que tava tendo, eu acho que ele que eu parei. E aqui nessa praça da Vigor, né? Vigor, né? Vigor... 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 Ai, já matei um? E aí, já gota esse game. Eita, não Deu o controle, não, não, não Vai, vai, vai Ah, não acredito, cara Fui traído pelo controle E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal E ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades Beleza? Falou!